Toda manhã, oferecimento Unimed Serrana RJ, plantão de obstetrícia 24 horas no hospital. Olá, bom dia! Hoje 11 de novembro de 2022 e veja agora no Toda Manhã. Servidores municipais terão vale de Natal e você fica por dentro das informações com o Zoom TV Jornal. Na cozinha, ovos recheados, uma ótima dica para aproveitar os jogos da Copa. E vamos falar de um espetáculo que estreia na cidade este fim de semana, a Busca. Tudo isso e muito mais aqui no Toda Manhã, que começa agora. Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Seja bem-vindo. Toda manhã está no ar, cheio de energia positiva para você aí de casa. A apresentadora aqui vos fala ainda, um pouquinho rouca. De vez em quando eu faço assim, de vez em quando dou uma fungada também, viu, gente? Cuidem-se porque a gripe está pegando e a Covid também. Então, vamos lembrar de prevenção. Tudo que você puder fazer para se prevenir. Volta aí no uso do álcool em gel, porque realmente ele é bom para essa situação. Quando você estiver em lugares fechados, use máscara. Use máscara porque ainda é a melhor solução para proteger. E mesmo com as doses da vacina, a gente sabe que pode ter uma nova onda de Covid. Então, isso é o que está sendo falado pelos médicos, pelos especialistas. Então, é importante que a gente busque cuidados. É necessário. Então, sexta-feira agora, hoje, final de semana chegando, tem muita coisa legal. É só buscar a prevenção e ir se vacinar para se pegar, estar mais imunizado. Essa é a única, realmente, são as únicas soluções. Álcool em gel, máscara e vacina. Vamos aproveitar que temos e vamos tomar. Mas, sextou, né? Sextou com tanta coisa boa, várias festas acontecendo na cidade. E a gente, presentei a você aqui no Toda Manhã. É só ligar e participar. Olha que coisa mais linda. Eu adorei esse jogo, viu? Para arroz e feijão. A gente tem sempre em casa, não é mesmo? Então, que tal colocar, levar a mesa numa vasilha bonita? Uma própria para arroz com a colher. Ó, já tem a colher e o prato do arroz. E a do feijão, já também com a concha. Apresentão da Imperatriz das Louças. Como participar? Coloca o telefone aí na telinha, já tá. 2526-6055, 2526-6055. É o telefone para você identificar o seu nome, o bairro de onde você está falando e seu telefone. E pronto, no final do programa de hoje eu faço o sorteio, combinado? Tá valendo então a promoção? É só ligar e participar. Tô esperando também. E lembrando, né, que a Imperatriz das Louças tem tudo para a sua casa. Cama, mesa e banho, artigos para decoração, utilidades para o lar. E fica ali na Rua Presidente Vargas 84, em Olaria, na Rua Principal de Olaria. Ligue, participe e passa lá também na Imperatriz das Louças. E dê uma renovada no seu ambiente agora para Natal, né? Vamos aproveitar. Então é só ligar e participar. Para a promoção, tá valendo e você pode ganhar no final do programa. Mas é claro, vamos às informações do dia com o Zoom TV Jornal. Bom dia, Isabel. Hein? Tudo bem, Lu? E você? Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Toda Manhã. Então, vamos começar com as notícias? Vamos lá. Vamos falar de Enem? Pois é, né, Lu? Eu confesso que eu estava até esquecendo do Enem, que graças a Deus eu estou me formando na faculdade. Mas aí Marcelo Iese falou, gente, o Enem está chegando, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, ontem, a gente teve uma escola aqui de Nova Friburgo acompanhando como os alunos estão se preparando. Porque quem, né, ao mês de uma faculdade, quer ingressar pelo Enem, dá muito valor a essa prova, que é muito importante, né? É um divisor de águas, abre portas realmente para esse futuro da graduação. Então, hoje vai rolar uma matéria super especial no Zoom TV Jornal, com muitas dicas de professores para você realizar essa prova, mas também acompanhando a rotina desses estudantes que estão aí. Esse ano inteiro e desde já até antes, né, travando essa batalha para chegar no Enem e conseguir uma nota boa na redação, uma nota boa em ambas as ciências, né, que são cobradas. Então, hoje tem essa matéria bem legal, com muita dica. Vale a pena aí você separar um pouquinho da noite da sua sexta-feira para assistir, né, o Zoom TV Jornal com essa matéria especial ou então depois acompanhar pelas redes sociais. Sim, é bom lembrar, né, que o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio e o Enad também acontece esse ano, que são para os estudantes universitários e as universidades também preparam, né, esses estudantes, porque através do Enad também é que vem a nota do curso que você está fazendo. Isso aí. Eu estarei fazendo o Enad, o Enad esse ano é dia 27 de novembro. Exatamente isso que você explicou, médio nível, né, para a gente saber aí. A Estácia, por exemplo, Friburgo, ela sempre dispara à frente em diversos tipos de cursos, né, publicidade, jornalismo aqui falando do nosso mérito, né, está sempre à frente. Então, também é um ano que as universidades particulares vão estar aí na disputa por esse ranking aí de quem é o melhor curso, da melhor região, do melhor estado. Isso mesmo, vamos ficar atentos a essas notas depois e a galerinha do Enem aproveitar as dicas no Zoom TV Jornal de hoje. Lembrando que, assim, tem muitas coisas que preocupam e a redação é uma delas. É, a dor de cabeça. Eu acho que é o terror de todo mundo, né? Então, na matéria a gente vai abordar isso tudo. Mas é aquilo também, né, Lu? Hoje já é sexta-feira, a prova já está aí. Então, a galera acredito que já tenha decidido aí ou o formato que vai utilizar, enfim. Tem algumas dicas também, né, que alguém, certas pessoas utilizam para conseguir uma nota boa no Enem. Isso mesmo, Isabela. E outra coisa importante que vai acontecer também no final de semana é a vacinação antirrábica para os pets. Isso mesmo, porque Nova Friburgo, na verdade, toda semana tem vacinação antirrábica. Só que a prefeitura tem feito de uma forma que cada semana contempla localidades, né? Então, amanhã vai acontecer essa vacinação. Os dados, diferente, infelizmente, do que a gente acompanha da Covid, da infantil, que são muito defasados, muito devagar. Pelo contrário, dos bichinhos a consciência está em dia, os números sempre são muito altos, os balanços são sempre positivos e a gente quer que continue assim, né? Eu não sei se a gente tem imagem para jogar na tela, mas eu vou ler para vocês aqui. A vacinação antirrábica acontece amanhã, de 9 da manhã, às 4 da tarde, nos seguintes locais. Nova Suíça, Catarsione, Varginha, Ponte da Saudade, Cordoeira e Ipu. Cada local tem sua especificidade, né? Então, por exemplo, alguns são na Estratégia de Saúde da Família, outros vão ser em quadras. Então, tem no nosso portal a listinha completa para você acompanhar e levar o seu bichinho para poder se vacinar. Lembrando que, se você tem algum bichinho que não se dá bem, né, para levar até um local de vacinação, às vezes porque são de grande porte, às vezes porque são muito novinhos, ou porque não se dão bem mesmo, eu acho, no ambiente. Tem uns baixinhos encrencados. Pois é, a Vigilância, né, a Secretaria Municipal de Saúde, libera que você pegue o imunizante. Então, é só levar uma caixa, preferencialmente de isopor, com gelo, para que você consiga pegar o imunizante, colocar nessa caixinha e levar para a sua casa para a vacina continuar tendo validade, porque ela vai estar na temperatura que eles julgam correta, né, para armazenamento. E aí, você também pode ir até um desses locais, se for perto da sua casa, pega a dose e leva para a sua casa e você mesmo vacina o seu bichinho. Legal, legal, isso é importante, sim. Ou leva, né, com a focinheira, que é o que pode acontecer. É, tem os dois jeitos, né, só você decidir, o importante é não deixar de vacinar. É, cada um conhece o seu animal, então é importante ficar ligado nisso mesmo. Exatamente. Vamos lá, o servidor público municipal vai ganhar um presente aí, final do ano. Um presentão, hein? Tem gente que vai desejar ser servidor só para ganhar esse mimo. Então, Lu, a gente ainda está em novembro, ainda tem muito a se falar de Copa do Mundo, mas o prefeito Johnny Merkel já estava pensando no Natal desde setembro, porque no dia 29 de setembro ele anunciou nas redes sociais que encaminharia para a Câmara uma lei a ser votada para que ele conseguisse dar um vale de 500 reais para os servidores públicos, um vale natalino, né, para ajudar aí nesse final de ano, tanto na compra de presente quanto na compra da ceia. E no dia 9, né, na quarta-feira, essa lei foi aprovada, saiu em diário oficial, né, então a Câmara e o prefeito estão num acordo, por quê? Precisaria, obviamente, né, que a Câmara aprovasse para conseguir larguecer um pouquinho o orçamento, visto que esse tipo de vale não estava previsto, né. Então, largueceu em cerca de 30% para poder fazer valer o valor que a prefeitura vai ter que gastar e está tudo certo, os servidores vão receber esses 500 reais, então, aí, natalino. A prefeitura ainda não divulgou quando exatamente esse vale chega. Acredito que por ser natalino, só em dezembro que a gente vai ter um anúncio de que isso foi depositado. Mas o que a gente tem de informação é que esse vale, ele vai durar apenas, apenas não, né, três meses para a pessoa utilizar. Então, ela não usou em dezembro, ela ainda tem a possibilidade de usar por três meses. Deu três meses, não usou, o dinheiro expira e a pessoa perde. Mas eu acho que não vai ter servidor nenhum que vai dar bobeira de perder 500 reais, né. É verdade, é verdade. Vai fazer a diferença na ceia, nos brinquedos. Sim, sim, até na hora de pagar contas, né. Exatamente. Porque muita gente reserva até o décimo terceiro para não entrar o ano com dívidas. Isso aí. Eu acho sempre importante pensar na vida financeira, né, saudável. Com certeza. Ninguém merece, né, começar um ano novo com dívida, com coisa antiga, não é bom, não. É verdade. Agora, eu vou dar uma dica aqui, não está na nossa programação, Isabela. Tudo bem, pode estar. Mas eu sou roqueira, né, eu sou rock and roll na veia, fala. É verdade, o seu gosto musical está mais para esse lado. Sim, eu adoro rock. E esse final de semana vai ter a segunda edição do Friburgo Cover Festival, no Nova Friburgo Country Club. Olha só que legal. É um, como é que se diz, dois dias, né, são dois dias de shows com bandas que fazem muito bem esses covers. E olha só a programação, sábado e domingo. No sábado começa às 15 horas, tributo ao poeta. Depois tem Led Zeppelin, Coldplay, Full Fighters, Iron Maiden. Então, para quem gosta aí, com todas essas bandas, Valério Araújo, Black Dog, Expresso Santiago, FF Cover Brasil, que é de Minas, e Brazilian Maiden. No domingo, já tem tributo, ó. Já tem cover do Rush, com Rush Cover Rio, Queen, com Broad Rock, Red Hot Chili Peppers, com Pepper Spray, e por Jen, com Black Circle. Nossa, tá bom demais isso aí. Friburgo Cover Festival, sábado a partir das 12 horas, domingo também a partir das 12 horas. E, cara, é só aproveitar. Só para deixar aqui, tem um link, né, para você, não link não. Você pode ir ao Instagram, para qualquer dúvida, no Friburgo Cover Festival. Então, é só entrar aí nesse Instagram, que você tem muitas informações, até sobre compra de ingressos, né, e tudo mais. E mais informações do evento, né, Lu, porque, ó, eu sei algumas também. É no Country Club, né, que já é lindo, diga-se de passagem. Vão ter dois palcos e também vai ter de gastronomia, costela de chão, né, churrasco de chão. Então, acho que vai ser, além de cerveja, com certeza artesanal, que vai ter, vai ser uma experiência bem legal. E com música, que a gente sabe, não tem nem dúvida de que vai ser muito boa, né. Não, para quem curte, né, essa pegada do rock, eu acho que é, assim, o paraíso, né. Paraíso, paraíso mesmo, aproveitar, porque são sempre, né, as melhores músicas, aquelas coisas todas. Exatamente. Showzaço, showzaço, 12 e 13. Boa pedida para o final de semana. Pedidaça. E o dia inteiro, né, então é só aproveitar, tarde inteira, é só aproveitar. Isso aí. Vamos, então, terminar com a previsão do tempo. Isabela, vai parar de chover, vai parar de fazer frio e calor, frio e calor no mesmo dia, porque eu já não aguento mais. Ninguém está aguentando, Lu, a gente está falando sempre a mesma coisa e eu confesso que a previsão do tempo tem pregado umas peças, né, gente, tá? Porque diz que vai chover, não chove, aí no outro dia que diz que vai fazer sol, chove, uma loucura. Mas vamos acompanhar, então, aí na sua tela a previsão do tempo para o final de semana, né, vai que você vai lá curtir o Friburgo Festival. Festival de cover, né? No sábado, aí, é nublado, tem pancada de chuva prevista e trovoadas isoladas também. Temos uma máxima até um legal, né, 23 graus em tempo quente, uma mínima não muito baixa, 17 graus. Domingo, muitas nuvens com pancada de chuva e trovoada isolada, máxima de 25, mínima 17. Então, Lu, qual é essa previsão do tempo? Segundo o CPTEC, vou ter que te dizer que acho que vai chover. No entanto, olhando máxima e mínima aí, eu diria que a gente vai ter aquele clima, assim, é dia de sol, dia de verão, mas a chuva vem para dar um oi. Porque eu acho que vai estar fresco, mas a chuva aí vai dar uma perturbada. É, porque essa noite eu fui dormir de lençol, me arrependi amargamente no meio da noite. É, com padrão sanguindo muito. Saí caçando edredom de qualquer jeito. Sim, sim, é. Eu também essa noite tive que reforçar porque eu estava sentindo um pouco de frio. É, eu senti frio. Agora, deixa eu só mandar aí um abraço para o Dado e para o Sopinha que estão organizando o Friburgo Cover Festival, né, no Country Club, nesse final de semana, porque o bicho vai pegar no rock'n'roll. Isso aí, vai ser um sucesso, assim como a primeira edição, tenho certeza. Maior ainda até. Com certeza. Obrigada, Isa, mais uma vez. A gente se vê daqui a pouco. Com certeza. Tchau, tchau, pessoal. A gente vai casar, pede o noivo para ligar, ó. Está rolando promoção. 2526-6055. 2526-6055. É o telefone para você participar da promoção Imperatriz das Louças, que no final do programa eu faço o sorteio, viu? 2526-6055. Está aí, deixa seu nome, bairro de onde está falando e o seu telefone. Você pode ser sorteado. Um pequeno intervalo e na nossa cozinha de hoje, já entrando em ritmo, né, de Copa do Mundo, vamos fazer ovos recheados facinho. E, ó, um aperitivo bem gostoso desse super alimento, que são os ovos. Daqui a pouquinho a gente volta. Vem aí, a caravana toda manhã por Nova Friburgo. Semanalmente, você vai conferir todas as belezas e histórias que a nossa cidade guarda. Direto dos distritos e bairros. Centro, Amparo, Muri, Campo do Coelho, Conselheiro Paulino, Rio Grandina, Lumiar, São Pedro da Serra. E um programa direto dos bairros de Olaria, Cônigo e Cascatinha. É no dia 28 de novembro, às 10h30 da manhã, aqui na tela da Zoom. Baixe nosso aplicativo no seu smartphone e embarque com a gente nesta caravana. O Poabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece bife e self-service à quilo e prato executivo. Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poabre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poabre, Avenida Conselheiro Július Arte, no Espaço Arte. Cuidar da vida desde sua concepção. Pensando nisso, o Hospital Unimed Nova Friburgo inaugurou um moderno centro de obstetrícia com acompanhamento pré-natal. Oferecemos assim mais estrutura e segurança, com plantão 24 horas, com médico obstetra habilitado para atendimento de alta complexidade, além da opção de cesariana e parto natural em uma espaçosa e moderna sala de parto humanizado. E é claro, muito cuidado e tecnologia para seu bebê recém-nascido ou prematuro. Toda essa infraestrutura e atenção estão disponíveis para clientes Unimed e ainda para atendimento particular. Ligue 2519 8080 e obtenha mais informações. Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar da vida é nossa vocação. Interatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Alariga. 2522 6582. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real, com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. A vida passa em nossa frente, vamos todos juntos a criar Um jeito bom de se aprender A alegria da criança, quem espera vai ter de alcançar Um futuro mais feliz, Escola Jardim Oh, 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 oh Eu sei C Después de escola jardim, matrículas abertas Iokio Sushi, delivery de culinária japonesa O Iokio Sushi tem promoção variada durante a semana 9816-6482, mencione o cupom ZUM10 e ganhe 10% de desconto Iokio Sushi, o seu melhor delivery de culinária japonesa O Toda Manhã está de volta e está na hora da nossa cozinha sempre gostosa E convidando você a ficar junto com a gente para aprender Então, vamos fazer uns ovos recheados, super fácil Fica um canapé interessante para quem curte esse super alimento E lembrando, vamos usar os ovos da Granja Barcelos Que fazem toda a diferença Vamos lá? O que você vai precisar para essa delícia? Maionese, mostarda, gema de ovos e clara de ovos Cozinhe os ovos, todos eles Numa... como é que se diz? Cozinhe por aproximadamente 10 minutos A gente quer essa gema um pouco mais cozida A gente não quer ela molinha E, ó, os ovos só são assim Bem amarelinhos Porque a gente usa Da Granja Barcelos, né? Aí a geminha, ó Fica bem amarelinha E você sabe que são ovos de qualidade Gente, é muito bom, realmente Como eu sempre digo, a Sabrina me acostumou mal Depois que eu comecei a consumir os ovos da Granja Barcelos São ovos que realmente têm qualidade Vamos, então, fazer? Vamos colocar a gema toda Aqui numa vasilhinha Então, as claras, ó Já estão em formato de barquinho Eu abri os ovos ao meio Retirei as gemas E ficou o barquinho aqui Ficou o buraquinho da gema e a clara intacta Tá vendo? Então é só cortar ao meio e retirar Vamos lá Aqui A gema do ovo Vamos acrescentar Maionese Maionese Se quiser colocar De repente Para deixar ele mais levinho Se quiser colocar uma ricota Tá? Mais pastosinha assim Ou um queijo cottage Também dá Tá? Se você quiser Se você não pode, por exemplo Comer a gordura da maionese Pode usar também a maionese light Tá? Mostarda Aqui pode ser a mostarda amarela Ou a mostarda escura Não tem problema nenhum Tanto faz Pode ser uma ou outra Vamos aqui Amassar Bem Esses ingredientes Misturar Para que vire Uma pastinha Uma pastinha Bem Vou usar aqui A espátula Só para dar uma Uma amassadinha Aqui Nessa Nessa gema Eu quero Não tem problema Ficar uns gruminhos Não Tá? Mas vamos Deixar Mais lisinha O sifio Feito isso É hora de rechear Os nossos Barquinhos São os nossos Barquinhos Vou usar aqui Como, né? É uma coisa Bem Delicada A gente pega As colheradinhas E vai Porcionando Em cima Das claras Enchendo De novo O buraquinho Da gema, né? Com Essa delícia Hum, gente Olha, isso Na copa Fala Para ver o jogo Fica Muito gostoso Bem legal Fica Uma Uma dica Até, né? Mais saudável Difícil Alguém Que não goste De ovo E Os nossos São Sempre A marca Registrada Da granja Barcegos Capricha, né? Olha isso Ah, é tão É tão gostosinho E Se sobrar A pastinha Aqui Que você coloca Dentro das Dos barquinhos Você pode Colocar Umas torradinhas E usar O restante Como pastinha Ok? Então Não tem Sobrar Porque você tem Uma quantidade Exata Para que Fica bonitinho Ó Ó Ah, não dá trabalho Não, tá gente? É só fazer De uma forma Mais delicada Porque Para ficar certinho Em cada Barquetezinha Dessa Deixa Deixa Sempre redondinho Né? Ó E o cheiro Que delícia Aí Para ficar Mais gostoso Ainda A gente Inventa A moda A gente A gente Vai Colocar Vamos colocar Aqui Os ovinhos Isso aqui é uma delícia É para comer É para comer Uma bocada Só Vamos lá Deixa eu virar Aqui um pouquinho Colocando Tudo na cozinha Né? A gente tem que fazer Assim com carinho Para ficar Uma coisa Bonita Às vezes Precisa De força Aí a gente Vai colocar Você pode Ou colocar Um bacon Fritinho Por cima Ou Uma linguicinha Pode fazer Com um Ou com outro Aqui a gente Está fazendo Com aquela linguicinha Ah não Isso aqui A gente colocou Está colocando Calabresa Você pode Colocar Bacon Ou Linguicinha Fininha Olha que delícia Tem como Isso dar errado? Não tem Né? E aí O que Restou Aqui A gente Pega Ó Vou até fazer Já De uma vez Porque você Pode colocar Depois Umas torradinhas Para poder Servir O restante Porque sempre Vai ficar Mais Você vai tirar A gema Que é um tamanho Que já cobre O ovo E você coloca Aqui Por cima Para poder Servir Diz Que não vai Ficar gostoso Vai Não vai É só Entrar No nosso site TV1.com.br Toda manhã E você tem O resultado Dessa receita De uma maneira Bem fácil Para fazer É claro Que você pode Colocar Alguns temperos Que goste Né? Eu dei a dica Para ficar Menos gorduroso No lugar Da maionese Colocar um queijo cottage Ou um iogurte Natural Vai mudar O sabor? Claro Né? A maionese Tem um sabor E o iogurte Tem outro E o queijo Cottage Também Mas vai perder Calorias E vai perder Também A gordura Então Para quem não pode Com maionese Fica a dica De usar Ou o iogurte Desnatado Vai ficar mais ácido Ou O queijo Cottage No lugar Da linguiçinha Uma coisa Que fica Muito legal Alho poró Se você Por exemplo Não come Carne Alho poró Bem picadinho Refogadinho Joga também Aqui por cima Tá vendo? Quando a gente Aprende Uma maneira De fazer Você pode Inventar Moda E substituir Algumas coisas Mas com esse Mesmo Jeito Para que fique Bem gostoso É só entrar No nosso site Que daqui a pouco Estará a receita Combinado? Gostou da dica? Então faz em casa Que dá super certo No próximo bloco E enquanto isso Você vai ligando Vem cá comigo Um bocadinho Boquinha Ligue E participe 25266055 Esse é o telefone Para você ganhar Esse jogo lindo De É um conjunto Para arroz e feijão São quatro peças Porque vem a vasilha E também os talheres É só você ligar E participar 25266055 Nome, telefone Bairro de onde está falando Daqui a pouquinho Eu faço sorteio Sai daí não A gente volta já Mas vamos lá A gente volta já Todo mundo tem direito a ser alguém Vestibular Enem Eu tô de boa, na boa Colégio Nossa Senhora das Dores Da educação infantil ao novo ensino médio Matrículas abertas Estamos Juntos é muito mais que só uma frase pra Stan Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa Você e sua família São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens Que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer Por isso, tenha uma só certeza Em todos os seus momentos Tem que ser Stan Cuidar da vida desde sua concepção Pensando nisso, o Hospital Unimed Nova Firburgo Inaugurou um moderno centro de obstetrícia com acompanhamento pré-natal Oferecemos assim mais estrutura e segurança Com plantão 24 horas Com médico obstetra habilitado para atendimento de alta complexidade Além da opção de cesariana e parto natural Em uma espaçosa e moderna sala de parto humanizado E é claro, muito cuidado e tecnologia para seu bebê recém-nascido ou prematuro Toda essa infraestrutura e atenção estão disponíveis para clientes Unimed E ainda para atendimento particular Ligue 2519 8080 e obtenha mais informações Hospital Unimed Nova Friburgo Cuidar da vida é nossa vocação E ainda para atendimento Todo mundo tem direito a ser alguém Vestibular Enem Eu vou de boa na boa Colégio Nossa Senhora das Dores Da educação infantil ao novo ensino médio Matrículas abertas Estamos Juntos é muito mais que só uma frase para Stan Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa Você e sua família São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens Que estão no balcão de sua loja No seu dia a dia e até nas suas horas de lazer Por isso tenha uma só certeza Em todos os seus momentos Tem que ser estão Cuidar da vida desde sua concepção Pensando nisso O Hospital Unimed Nova Friburgo Inaugurou um moderno centro de obstetrícia Com acompanhamento pré-natal Oferecemos assim mais estrutura e segurança Com plantão 24 horas Com médico obstetra habilitado para atendimento de alta complexidade Além da opção de cesariana e parto natural Em uma espaçosa e moderna sala de parto humanizado E é claro, muito cuidado e tecnologia para seu bebê recém-nascido ou prematuro Toda essa infraestrutura e atenção estão disponíveis para clientes Unimed E ainda para atendimento particular Ligue 2519 8080 e obtenha mais informações Hospital Unimed Nova Friburgo Cuidar da vida é nossa vocação E ainda para atendimento Vestibular, Enem Eu vou de boa, na boa Colégio Nossa Senhora das Dores Da educação infantil ao novo ensino médio Matrículas abertas Estamos Juntos é muito mais que só uma frase pra Estã Representa a nossa dedicação em criar produtos Pensando no que mais importa Você e sua família São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens Que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia E até nas suas horas de lazer Por isso, tenha uma só certeza Em todos os seus momentos Tem que ser Estã O Toda Manhã está de volta e sempre, né? Levando pra você aí de casa notícias boas Coisas que fazem a gente viver melhor E eu gosto sempre de trazer aqui no Toda Manhã As coisas boas que acontecem na cidade E eu estou com duas feras aqui como convidadas Nesse divã de hoje Porque a cultura, aos poucos, vem voltando com força total em Nova Friburgo Estou aqui com a Tânia Noguchi e a Adriana Xavier Com o espetáculo Alta Tensão Que alta tensão é essa? Pergunta pra Tânia que escreveu Oi, gente Que prazer estar aqui com a Luciana Bem-vinda Mais uma vez, muito obrigada Sabe como aparece a alta tensão, Luciana? Eu perdi o meu marido Que já estava há 23 anos de cama com oxigênio Minha filha emburaquei E aí falei, epá Dei de cara com solidão E a questão do tempo Como o tempo passa na vida da gente E aí, mais uma vez A arte chegou lá e falou assim Levanta, Tânia E me levantou E eu escrevi o monólogo Contando um pouquinho da experiência Que eu tive com o tempo e a solidão E tive pessoas me ajudando Como a minha grande amiga aqui A Adriana, que faz toda a parte do movimento na busca Bernardo Dugin, que é o nosso diretor Que é aquela coisa fofa E as músicas eu mesmo dei conta da vida Essa coisa da arte Levantar A gente é como uma respiração É um oxigênio para o ser humano A gente fala muito, né? Trabalho, a comida Não, a gente também precisa se emocionar A gente precisa entender as coisas Porque a gente é feito de corpo e alma, né? A arte é um bem invisível Exatamente A gente não consegue quantificar quanto bem ela faz Mas a gente não vive sem ela Não vive, não vive A gente está sempre buscando De toda forma E tudo isso envolve Essa parede aqui, né? Sim Envolve a arte Faz bem para a gente Já pensou, por exemplo Se eu chegasse aqui De cara lavada Tipo, acordei Acabei de acordar Tem dia que a gente está assim E se eu não boto uma maquiagem Para falar com você, gente? Ninguém merece me ver com o meu arco Só meu marido Fala E outra coisa, Lu Tudo é arte Tudo é arte Uma coisa que eu acho Que as pessoas deviam De ver a alta tensão É a comicidade Que a gente dá a tudo Eu coloquei Todos os estereótipos Da terceira idade Eu coloquei A tona A tona E aí eu falo De transar Eu falo de Ter uma vida Mais descompromissada Com as regras E os conteúdos Que a sociedade nos manda Então essa irreverência Está agradando muito ao público Não só da terceira idade Mas ao público em geral E está dando muito certo Porque o pessoal Morre de rir Eu tinha muito medo disso Muito medo Mas deu muito certo E as coisas estão fluindo É como A gente levar a vida De uma forma mais leve Porque os problemas Eles existem Mas a gente precisa Dar leveza Dentro do nosso ser mesmo Senão a gente não aguenta Não é, Adriana? Sim, é verdade A gente precisa de leveza Sim E a Tânia Ela traz essa coisa De que todo mundo Vai viver E a gente tem Uma ideia impregnada Que a gente Tem um tempo Para você ser jovem E isso assim É totalmente desbancado E colocado Que não A juventude está em você Basta você se propor a ela É isso E assim Isso é muito Você encontra com essa proposta No espetáculo da atenção Sim Velha é aquele que perde um ideal A gente tem ideais A gente tem objetivos Por que não? Não tem idade para isso E outra coisa Esquecer faz parte É mais uma coisa É mais uma coisa Colocada Pela sociedade Após os 50 Antes era Após os 40 Que você virava Uma senhora Uma senhora Aí depois Agora Após os 50 Agora já está mudando Para os 60 Mas são sinais Estereótipos Exato Que a sociedade Impõe E você compra Então por que mudou Essa questão? Porque ninguém está comprando mais Ninguém está comprando Mas aí você passa a admitir que sim Ah, eu posso ser jovem Sim Aos 70, né? Sim Parece um papo Só você querer Cansado Parece assim um lugar comum Mas isso realmente é verdade É, digamos, né? Você deve falar isso no monólogo Digamos que a gente fica jovem Mas assim Com mais dores a mais Ah, sim Ah, sim Com capengando um pouquinho mais Sim Vida que segue, né? Mas temos propostas Para tirar a gente desse lugar aí Que a gente estava falando agora Fazer alguma coisa pelo corpo Até conversar, né? Do jeito que a gente está fazendo aqui A gente está num programa ao vivo Mas a gente está conversando Claro E é isso É gostoso, né? Sair com as amigas Tomar um cafezinho Tomar uma cerveja Por que não? Por que que mulher Quando é vista no bar É mal vista? É feio, né? É feio Aqui, ó Para os homens Aqui para os homens Vocês que lutem agora Eu começo com uma música Que é muito legal Que ela mostra Que você pode ser uma lady Ou uma mulher simples É isso E aí Pode acontecer de você ir para um after Para uma festa E de lá você se divertir muito Então, todas essas coisas que aconteceram Essas regras Elas caem por terra E Luciana O povo adora que caia Que bom Porque a gente Todo mundo gosta Todo mundo gosta, né? A gente se sente livre É isso mesmo Liberdade Tem também uma Ela, Fitzgerald Que ela canta E a Elza Soares Cantou também Que fala Os cidadãos do Japão Fazem Lá na China Um bilhão Fazem Por que eu não posso fazer? Passamos Vamos amar Muito legal Pessoal se amarra Muito legal Tivemos uma experiência Com a terceira idade Assistindo Que bom E eu falei Caramba E os palavrões E a irreverência A terceira idade Caia de rir Que bom Dersi Gonçalves Era assim É E ó Ela não devia nada Para ninguém Sim E ela viveu bem Exato Era admirada Por quem admira Exato E não era também Por quem acha que Que é Que fica nessa coisa Da sociedade Exatamente Eu adorava Eu acho O grande barato Da vida é isso Aqui aliás Tinha um trio Que era A Hebe A Lolita E a Aquela muito engraçada Sim Muito Ai gente Eu tenho até Uma Sim que elas fazem Eu tenho uma figurinha Delas Ela é belo Elas são Fantásticas 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 Eu amava As três juntas Eu também Me leva junto Levo Vamos Luciana Vamos Todo dia Desafio Quero sorrir Brincar Amar Comer Rezar E amar Então faz um convite Onde esse monólogo Está Onde as pessoas Podem Assistir Amores Eu estamos aqui Nós duas Para convidar vocês A irem A irem ao Sânia Teatro Sânia Cosmele Hoje Dia 11 Amanhã Dia 12 Na próxima semana Dia 18 E 19 Sempre Sempre as 19 Sempre as 19 Tudo isso E muito mais E o muito mais Vai ficar por conta Da minha próxima entrevista Que vem aí também Duas ferinhas Mais novas Que já vem Com essa proposta Também Nova peça Nova produção Que vocês também estão nelas Estamos estreando hoje Isso mesmo Muito obrigada Pela presença Parabéns Tânia Mais uma vez Adriana Obrigada Vocês sempre Dando um Alto astral Em Nova Friburgo Coisas boas Que coisa boa Obrigada você também Até a próxima Até a próxima Tchau E você aí de casa Daqui a pouquinho A gente volta Então com mais Não saia daí Tem mais um convite Para você Black Friday De negociações Energiza A gente sabe Que nem sempre é fácil Manter as contas em dia Por isso Pensando em te apoiar Preparamos condições especiais Para você negociar Contas de luz atrasadas Até 50% de desconto Nos pagamentos à vista E opções para parcelar Em até 24 vezes No boleto ou cartão Para negociar É só falar com a Giza Pelo site Giza.energiza.com.br Energiza Transformar a sua vida É deixar ela mais fácil Vem aí A caravana Toda manhã Por Nova Friburgo Semanalmente Você vai conferir Todas as belezas E histórias Que a nossa cidade guarda Direto dos distritos E bairros Centro Amparo Muri Campo do Coelho Conselheiro Paulino Rio Grandina Lubear São Pedro da Serra E um programa direto Dos bairros de Olaria Cônigo E Cascatinha É no dia 28 de novembro Às 10h30 da manhã Aqui na tela da Zoom Baixe nosso aplicativo No seu smartphone E embarque com a gente Nesta caravana Imperatriz das Louças Onde você encontra Tudo o que precisa Para a sua casa Utilidades em geral Eletrodomésticos Artigos de decoração Artigos de cama, mesa e banho Além de toda uma linha De produtos voltados Para hotéis e restaurantes Temos também Uma linha completa De presentes Para a sua lista De casamento E chá de panela Imperatriz das Louças No coração de Olariga 2522-6582 Tudo o que precisa Música 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 Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. Está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gémini constrói sonhos junto com você. Todo mundo tem direito a ser alguém, vestibular Enem, eu vou de boa, na boa. Colégio Nossa Senhora das Dores. Da educação infantil ao novo ensino médio. Matrículas abertas. O Toda Manhã está de volta e você aí de casa vai receber mais um convite aqui daquelas mulheres maravilhosas que já apareceram no bloco anterior. E com duas jovens que são o futuro do teatro aqui em Nova Friburgo. Mais uma vez a Adriana e a Tânia. E recebendo a Bertiana Navago. Bertiana Navago e Camila Fortes. É isso? Sejam bem-vindas. A Bertiana é uruguaia. Ela fala portunhol. Muito portunhol. Muito portunhol. Toda Manhã totalmente internacional hoje aqui, viu? Então, meninas, vamos falar agora de outro espetáculo, que é A Busca. Tânia, fala para a gente. Olha, A Busca, na verdade, foi escrita pela Nayara. E ela é uma reflexão sobre quem a gente é nesse mundo e o que a gente busca. Nossa! Olha, muita gente, muita gente nesse país e nesse mundo inteiro, nessa galáxia. E quem somos nós? O que nós buscamos? Aí, essas duas meninas lindas, elas estão aqui conosco. Eu gostaria que elas falassem um pouquinho, porque a nossa portunhol aqui foi um desafio para ela, imenso, fazer o teatro e conseguir colocar a voz a mais clara possível. E esta ruiva, a Camila, ela é uma das autoras de um dos textos do grupo, fazem parte do teatro do Bernardo Dugin e vamos ouvi-las, a experiência. Tem uma música do Marcos Viana, que é um mineiro arretado, que fala assim, A nossa vida na Terra não é bem uma viagem de férias. Então, a gente está aqui por algum propósito, não é à toa. Então, é sobre isso que o espetáculo fala. E mais uma coisinha que eu queria dizer. Adriana, nesse espetáculo, ela faz a direção das coreografias e de alguns movimentos. E eu trabalho com eles a música cantada e também o repertório todo musical. São 30 pessoas envolvidas, não é isso? 30! Uau! É gente pra caramba! Mas, olha, valentosíssimos! Sim, sim, com certeza. Vamos lá, quem começa? E direção também do Bernardo Dugin. Do Bernardo Dugin. Vamos lá, a Betiana ou a Camila? Quem fala primeiro aí? Ok. Está com o microfone? Estou com o microfone. Sim. Aí, bom, então, eu sou Betiana, sou de Uruguai e eu vim aqui para o Brasil na busca de experiências novas. Aqui eu não conhecia, fui burgo, né? Cheguei no meio da pandemia e estava todo suspenso. Com frio você já estava acostumada. Acostumada, sim. Estava, estava, sim. Até não haja tão frio o Fiburgo, não. Não, não, bem. Mas, assim, eu queria muito fazer alguma coisa de teatro, né? Porque eu já fazia lá no Uruguai. E, assim, a causa da pandemia, tudo parado, tudo suspenso. E aí, quando eu fiquei sabendo do curso do Bernardo e falei, gente, bora, bora fazer teatro. E foi um desafio muito grande para mim, sim, né? Porque a primeira vez, primeiro me adaptar a uma cidade nova, um país novo, cidade nova, outro idioma, né? E, mas, assim, o grupo sempre maravilhoso, né? Todos, e fiquei muito feliz de fazer parte dessa peça. E com a ajuda de Tânia, de Bernardo também, para comunicar, né? É, 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 é um outro idioma, né? Que é um desafio muito grande para mim. Sim, é um desafio, porque acho que talvez o seu principal desafio, né? E você está falando muito bem. É, obrigada. É um sotaque, né? Que é seu, que é da sua, do seu país. Mas você está falando português muito bem, né? As pessoas estão entendendo, eu estou entendendo. E isso é dificílimo. É, é, é dificílimo. E você levar isso para o palco ainda, para um público, é realmente um desafio. É, é, eu estou muito feliz. Que bom. Muito feliz, muito animada com a trilha de hoje. Então, vamos ver. Que bom. Camila, fala para a gente. É, então, eu acho que essa peça é uma peça que fala sobre a vida, sabe? Sobre essa busca constante que a gente tem a vida inteira de se encontrar. E cada um nessa sua busca pessoal, assim. Assim como todos nós aí no mundo temos nossas buscas, o elenco, a equipe, que é muito entrosada, né? A Beth estava falando de como as pessoas acolheram a ela. Mas acho que é um elenco e uma equipe muito entrosada, que todo mundo se deu bem, todo mundo se conectou, né? E isso aí faz muita diferença no palco, na hora da criação. E eu acho que essa peça é isso, sabe? É sobre essa busca que todos nós temos, cada um por uma coisa, né? Pelos nossos sonhos, felicidade, dinheiro, fama, sucesso, amor. Então, assim, a busca é por nós mesmos, né? A gente está num mundo muito difícil. E a gente fica tentando encontrar nosso lugar nesse espaço, nesse universo. Encontrar quem a gente é, nossa identidade, né? E eu acho que fala muito sobre isso a busca. Então, acho que todo mundo vai... Pega só o microfone, Adriana. Deixa eu só complementar o que ela está falando, que é incrível. Porque hoje a gente recebeu um merda, né? De uma amiga que era do nosso grupo e não fechou o processo com a gente, né? E aí eu coloquei isso, eu falei, nós também somos pontinhos, né? Todos, né? A vida é o tempo inteiro isso, né? Por que a gente se conecta com tais pessoas? E por que a gente se cruza, né? Se encontra? Porque como sim, também pode ser ou não. Então, esse trabalho, esse texto, fala exatamente dessa conexão, né? Por que a gente se conecta com aquelas pessoas? E por que tudo flui tão bem, né? Então, eu acho que está tudo muito casadinho, assim, né? Somos uma engrenagem, né? Sim, sim. Pecinhas aí. Lu, você lembra do Oli? Sim. O Oli é um personagem muito enigmático que permeia esse espetáculo o tempo todo. Que legal! Procurando o Oli. Super lindo, gente, super lindo. Foi uma sacada da Nayara, muito bem feita, foi muito bacana. A busca é um musical? É. É. Não é. O musical, ele se caracteriza por contar a história e cantando. Sim, sim. E ele não é bem isso. Sim. Ele é um teatro musicado. Entendi. Onde a música entra. O tempo todo. O tempo todo. A Adriana faz coreografia com todo mundo. E é outra desconstrução. Legal. Não vou dar spoiler, né? Mas, olha, assistam, porque é uma desconstrução total, total, total. Então, deixa a Betiana fazer o convite. Vamos no Portunhol. Bom, gente, estão todos convidados para hoje. A estreia da busca, né? A busca de tudo, né? Das perguntas que temos para a vida. É um espetáculo maravilhoso, divertido, né? Que aí você vai se emocionar, vai reflexionar, vai cantar, vai querer dançar com a gente. E esperamos todos vocês lá no teatro. Para os dias e a hora. Ah, hoje a estreia. Amanhã, 8h30 da noite. Depois, sexta, dia 18h. E 19h, sábado 19h, a última sessão, né? Sempre 8h30. Sempre 8h30. O espetáculo anterior é o Alta Tensão. Logo depois, a busca. Sim, no Teatro Sânia Cosmeli. No Teatro Sânia Cosmeli. Não esqueçam, é lá. Isso. O Teatro Sânia Cosmeli fica no colégio Nossa Senhora das Dores, né? Ali na rua Monsenhor Miranda. Então, ali é fácil de achar. O teatro é belíssimo. E, com certeza, você vai amar. Então, já compra o ingresso do Alta Tensão e já emenda a busca. A busca. Meninas, muito obrigada, né? Sejam sempre bem-vindas e, com certeza, que as portas estão sempre abertas. Muito obrigada. Até a próxima. Vamos lá, gente. E você aí de casa. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, o sorteio da Imperatriz das Louças aqui no Toda Manhã. Não saia daí. Black Friday de Negociações Energiza. A gente sabe que nem sempre é fácil manter as contas em dia. Por isso, pensando em te apoiar, preparamos condições especiais para você negociar contas de luz atrasadas, até 50% de desconto nos pagamentos à vista e opções para parcelar em até 24 vezes no boleto ou cartão. Para negociar, é só falar com a Giza pelo site giza.energiza.com.br. Energiza. Transformar a sua vida é deixar ela mais fácil. Vem aí, a caravana toda manhã por Nova Friburgo. Semanalmente, você vai conferir todas as belezas e histórias que a nossa cidade guarda. Direto dos distritos e bairros. Centro, Amparo, Muri, Campo do Coelho, Conselheiro Paulino, Rio Grandina, Lumiar, São Pedro da Serra. E um programa direto dos bairros de Olaria, Cônigo e Cascatinha. É no dia 28 de novembro, às 10h30 da manhã, aqui na Tela da Zoom. Baixe nosso aplicativo no seu smartphone e embarque com a gente nesta caravana. Interatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olaria. 2522-6582. Legenda Adriana Zanotto Hora do sorteio, né? Você que ligou e participou pelo nosso telefone, deixou seu nome, o bairro de onde você está falando, seu telefone. Olha só que coisa mais linda desse mundo. Eu vou até abrir a caixa um pouquinho para você levar arroz e feijão para a sua mesa com glamour. Olha, gente, que lindo. Eu amei. Pode me convidar para comer arroz e feijão na sua casa, tá? Linda, linda a vasilha, lindo o jogo. É só você ligar para cá e passar. Vamos lá, vamos lá. Quem ganhou? Denim Macario. É Denim. Denir. Desculpa. Denir Macario do bairro Vila Amélia. Telefone final 52. Denir vai fazer um arroz e feijão bonito em casa. É só ligar e participar. Denir Macario faturou aqui um presentão da Imperatriz das Louças. Denir pode passar ainda hoje aqui na TV Zoom até as 4 horas da tarde e levar o seu prêmio. Ou então na semana que vem. Não tem problema nenhum, não, tá? Obrigada pela sua presença aqui no programa, pessoal do bairro da Vila Amélia. Aproveitar. E, gente, ó, baixa o aplicativo também da TV Zoom, viu? É gratuito e você pode ter a TV Zoom com toda a plataforma digital, com toda a plataforma e assistir a hora que você quiser. Basta ter internet. Os vídeos são sempre ao vivo aqui no Toda Manhã. E o nosso horário, né, é de 10h30 às 11h30. Combinado? Então, para você aí de casa, uma ótima sexta-feira. Curta bastante o fim de semana. Tem para quem gosta de rock lá no Country Club com um super show com várias bandas cover de rock'n'roll e você pode aproveitar, viu? Sábado e domingo lá no Country Club com o Friburgo Cover Festival. E a gente se encontra na segunda, se Deus quiser, com mais um Toda Manhã. Beijos! Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho